Pessoal, hoje então eu vou estar dando continuidade àquela série de vídeos do Gamestick GD10 testando mais uma plataforma. Hoje é a vez do Neo Geopocket, tá? Eu já fiz outros vídeos aqui que eu deixei com vocês, feito aqui, tá? Pra você que não viu, eu já testei, já fiz o unboxing do produto e junto com o unboxing já testei PSP, tá? Testei Playstation 1 e testei também o Nintendo 64 e o Nintendo Master System, tá? Que eu já deixei aqui no canal. Então, eu vou deixar com vocês o link de todos os vídeos aqui na descrição, tá? Pra que vocês possam ver o que já foi feito, tá? Só lembrando que toda essa plataforma que vocês estão vendo, ela é baseada em emulação, tá? Então, qual risco de algum jogo travar, de alguma coisa do tipo acontecer, tá? Porque ele não está sendo rodado no seu sistema real, tá? Então, sempre leve em conta tudo isso que eu tô falando pra vocês. Ele não se baseia em um sistema real, ele não se baseia no sistema real que ele foi projetado pra rodar. Aqui nós temos diversas plataformas em um único dispositivo, tá? Então, sempre leve em conta tudo isso. Então, agora, antes de dar continuidade, eu peço pra você, deixa seu like, não se esqueça de ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. Pois estou rumo a mil inscritos, pessoal. Eu conto com a ajuda de vocês, dentro do que eu sei, eu vou estar compartilhando o que eu não souber, eu vou estar procurando pesquisar pra trazer pra vocês, tá? Então, bora pro vídeo. Ó, então, deixa eu ligar o controle aqui. Pra gente poder trabalhar com ele, tá? Como eu falei, vai ser o Neo Geopopet hoje. Vamos ver o que a gente tem aqui. Onde está esse daqui? Pessoal, quando não funcionar, tem uma solução que dá pra vocês fazerem. Se alguém não souber e quiser que eu traga, eu vou estar pesquisando. Tá bom. Pessoal, de volta com vocês, pessoal. Probleminha técnica. Pessoal, de volta com vocês, pra finalizar o vídeo de ontem, tá? Eu tive que interromper, porque acabou a pilha desse controlinho aqui, tá? Desse controlinho genérico. Mas agora, eu vou dar continuidade pra vocês poderem ver a plataforma Neo Geopopet, tá? Então, eu vou continuar pra vocês poderem conhecer essa plataforma, tá? Eu vou fazer o seguinte... Eu vou testar alguns jogos aqui, pra vocês verem. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, então são joguinhos bem simples, tá? Esse daqui vai rodar de boa. Vocês estão vendo que o gráfico é até em preto e branco. Tá, então vamos passar para o... Tchau. 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 mais outro aqui com vocês deixa eu ver a boca pra gente testar a gente testar O que é isso? Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Esse acho que foi bem nostálgico mesmo, que essa é a função desse aparelho na realidade, tá? Mas como eu já falei, não sei se eu falei em alguns outros vídeos, esse aparelho ele vem da China. Então muito jogo pode estar em japonês, tá? Depois eu vou descobrindo, eu vou trazendo para vocês uma série de como substituir esses jogos se vocês quiserem, tá? Esse produto aqui, para título de conhecimento de vocês aqui no Brasil, ele custa bem caro, mas se você mandar vindo o AliExpress, você vai gastar em torno de 200 reais, tá? Não sei como que está com a taxa de importação agora, mas é basicamente o que você vai encontrar relacionado a esse produto, tá? E para mim, a vantagem dele é que você reúne em torno de 25 plataformas dentro de um único dispositivo, tá? Então, essa é a grande vantagem dele, para mim, na minha opinião, tá? Claro que você não pode exigir perfeição, porque ele está sendo rodado, funcionando na base de emuladores, tá? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar o vídeo, estou rumo a mil inscritos, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe um coraçãozinho, algum comentário para aumentar o nosso engajamento aqui, Pois o único objetivo do canal é ajudar as pessoas a decidir se compra aquele produto ou não Lembrando que eu não estou vendendo o produto, é uma opinião de usuário, tá? Para ajudar vocês a escolherem o melhor produto para vocês, tá bom? Então, boa tarde a todos!